Olá, galera! E aí, tranquilo? Beleza? Bem, eu tenho o seguinte questão. Em uma liga metálica de 50 gramas, ok? A massa... Massa igual a 50 gramas, ok? O TO de... De ouro é igual a 12%. Ok? A primeira coisa que eu vou fazer é achar quantas gramas eu tenho de ouro. Bem, só fazer essa continha aqui, 50 gramas vezes os 12%. Estou dividindo em cima e embaixo por 50, aqui vai dar 1, aqui embaixo vai dar 2. Isso aqui vai ser igual a 12 sobre 2, isso aqui é igual a 6 gramas de ouro. Bem, só que o que acontece? Eu quero retirar prata para que o TO da liga agora seja de 15%. Bem, eu sei que 15% da minha liga vai ser 6 gramas de ouro. E eu sei que o restante, ou seja, 85% dessa liga vai ser igual a uma coisa que eu desconheço. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a regrinha de 3. Esse vezes esse, ok? Vai ficar 85 vezes 6. Vou fazer aqui já antes e vou armar... Armar isso daqui aqui do lado. Vai ficar da seguinte maneira. 5 vezes 6, 30 vai 3 aqui em cima. 6 vezes 8, eu vou ter 24, 4, 24, 48, 48 mais 3, 51. Então, 510 vai ser igual a 15x. Então, x vai ser igual a 510 sobre 15. Dividindo em cima e embaixo por 5, ok? Eu vou ter o seguinte, 1, 0, 2, sobre 3. Vou pegar e utilizar esse cantinho aqui que eu já estou utilizando para rascunho e vou fazer aqui. 102 dividido por 3 vai dar quanto? 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1, baixa o 2. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, eu vou ter 34 gramas, ok? Só que esses 85% aqui de baixo, que é o x que eu achei, é a quantidade de prata que eu vou ter na nova liga. Então, se eu pegar e fizer aqui... É... A quantidade que eu tinha antes... Vou colocar aqui. Quantidade... Prata é a g. De prata antes. Eu tinha 50 gramas, menos 6 gramas, que é a parte de ouro, eu tenho a quantidade de prata, então era 44 gramas, ok? Tá aqui a quantidade antes. Quantidade depois é 34, foi o que eu calculei. Eu vou pegar 44 gramas, menos 34 gramas, eu vou ter 10 gramas reduzidas. É justamente o que ele quer achar. Quantos gramas de prata devem ser retirados dessa liga, a fim de que o teor passe para 15%. Tá aqui a resposta. Tem que retirar 10 gramas do que eu tinha antes, ok? Super simples, né galera? É... Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Só não esqueça de dar um joinha aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, e aqui embaixo eu tô deixando um link na descrição, que vai mandar para a página do Facebook do Corujão Exatas. E do Twitter, ok? É só você chegar lá e seguir aqui, que toda vez que tiver vídeo novo ele vai te mandar automaticamente um tweet te avisando. E aqui no Facebook eu vou manter a página atualizada também, com os vídeos novos que eu vou colocando. É só você chegar lá e curtir a página, ok? Um abraço e até a próxima galera.